Será que é pedir demais? Meu Deus, meu Deus Dentro do carro, hoje vai ter lovezinho Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolada Ali o copo trazendo react pesado Além do copo tá cheio aqui e nóis tá armado até os dentes Com a corrente brilhando e relógio estralando Também tamo com uma cubuquinha de tirela, galera Porque tá frio aqui e nada é melhor pra esquentar uma tirelinha, né? Bora dar uma garfada E sem demora, já clica em gostei Se inscreve, fortalece, quanto mais gente, mais like Mais longe do trabalho vocês vão Já segue o canal do Instagram, arroba variana, né? 7878 E se você quer mandar um pix, galera A chave vai aparecer aqui em cima Não importa o valor que você queira mandar É pra nós montar um estúdio aí Mais pra frente, galera Então você ajude quando você puder Aqui Quer ajudar? Ajuda ou não quer? Nós vai tentar fazer o canal monetizar Se o canal monetizar, nós continuamos Se não, é que eu sempre falo pra vocês Eu cancelo tudo Paro com tudo E cada um segue o seu rumo, a sua vida E trago pra vocês mais um som que o Mofo Rec Aí, canal Aí, Mofo Rec pediu pra trazer o som novo aí Dos moleque aí da cena do canal Por conta da casa 5 Deixa acontecer Erick, Vitória, S. Martins É Martins, ó É Para entender meu Meu sobrenome é Martins É Da família Bora ouvir então Em 3, 2 e 1 Mais uma vez Corrente milhando Relógio estralando O copo cheio E armado Até os dentes Trazendo Reconciente Let's De Por conta da casa Papai Mofo É o Erick, né? Haha Quando te olhei Me apaixonei E já não sei O que eu faço da minha vida Ela é demais pra mim É muita areia pro caminhãozinho A inspiração que eu escrevi aqui O melhor verso que eu já fiz Vai acabar com a minha vida Esse sorriso me deixou sem saída Certeza que é a minha prometida É a mais linda Miss Paraíba Quando te olhei Me apaixonei E já não sei Quero viver um sono tipo um domingo Almoço na casa da sogra Jogo domingão às quatro E a gente combinando com a blusa do Mengo Será que é perdi demais? Meu Deus 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 Meu Deus